Fala turma, beleza? Aqui é Ailton Inácio. Hoje vou mostrar para você como analisar a qualidade do container do seu Tag Manager e se você deve se preocupar ou não com o aviso que muita gente recebe toda hora, que é requer atenção, a qualidade está ruim, requer atenção. Você deve se preocupar ou não. Vamos ver isso na prática. Se você gostar desse vídeo, clique no botão gostei, assim o YouTube entrega para mais pessoas e você me ajuda no crescimento do canal. Aproveite e inscreva-se com as notificações ativadas para ficar por dentro das novidades. Estou aqui no Tag Manager, imagine a seguinte situação. Você está no seu e de repente você recebe essa mensagem aqui. A qualidade do container está médio para ruim, requer atenção, detectou alguns problemas e precisa da sua atenção. E aí? Nessa hora você gela, já fica preocupado que não está funcionando direito. Mas será que é isso mesmo? Será que é problema de verdade? Bom, pode ser e pode não ser. E esse é o objetivo desse assistente. Justamente mostrar para você o que está acontecendo, para você ir lá, dar uma olhada e ficar tranquilo ou não. E é o que a gente vai fazer agora. Como interpretar isso? Então, aqui no cantinho você tem mostrar o problema e aí é só ir para lá. Aqui na próxima tela ele diz qual é o problema. No caso, algumas das suas páginas não estão marcadas. Ou seja, não estão com a tag. E se não tem a tag, o seu Tag Manager não vai funcionar corretamente. Bom, aqui você tem a opção de ver quais são essas páginas. Só clicar. O primeiro passo aqui é entender os status de cada página. Então, aqui você tem a cobertura de todas as páginas adicionadas na cobertura. A gente já fala disso. Mas primeiro vamos ver aqui os status. Para cada página ele pode dizer que não detectou a tag. Ou seja, está sem. Que tem a tag, está normal, beleza. Ou não tem atividade recente. Quer dizer o quê? Que a página já teve ali a tag, tudo certinho. Mas faz tempo que não tem atividade de acesso naquela página. Páginas pouco acessadas. Isso nos últimos 30 dias. Então, essas páginas aqui da lista. São as páginas que estão sendo monitoradas pela ferramenta. Podem ver aqui que tem tudo sugerido. Quer dizer o quê? Que a própria ferramenta fica ali olhando o site e fala. Olha essa daqui. Olha essa daqui. Então, ele sugere para você a página para você ficar de olho. E relacionado a isso aqui em cima. Ele até diz. Olha, eu vou tirar após 60 dias de inatividade. Essas sugeridas. E aí você pode manter ou esperar. Mantenha as páginas depois que passar esse tempo. Para continuar monitorando. Ou deixa ele tirar mesmo. Não tem problema. Aí é uma decisão sua. Então, o que você pode fazer aqui? Vamos fazer uma análise na prática. Por exemplo, aqui essa primeira. É uma página administrativa do site. Quem usa o WordPress está acostumado. Então, é uma página que realmente não é para ter tag de tag manager, analytics. Normalmente não. Então, ele está monitorando. Ele sugeriu aqui. Você não quer olhar essa página? E aí o que a gente pode fazer? A gente tem algumas opções. Eu posso excluir ela aqui da lista. Ela vai sumir. Não quero. Tchau para ela. Ou você pode adicionar e aí ela vai deixar de ser sugerido e vai entrar no relatório definitivo. Ou seja, não vai ser afetado por essa exclusão automática aqui de páginas sugeridas. Ela vai continuar sendo monitorada. Você adiciona. Fala, continua olhando para mim. Inclusive, se tiver alguma página que não está na lista, você pode adicionar aqui, para ele monitorar para você. Nesse mais. Já aqui eu tenho uma página normal de vendas, que não está com atividade nos últimos 30 dias. A de produtos tem a tag, tudo certo. Então, essa primeira aqui eu vou excluir ela. Não quero mais. Reparem aqui que agora ficou com ignorado. E na próxima vez que eu entrar aqui, ela nem aparece. Já está fora da lista. E se você é um bom observador, observadora, aqui os números de cima, eles também foram alterados. Que é justamente a quantidade de páginas que estão sendo monitoradas. E aqui a divisão. Então, você tem algumas com a tag, algumas sem atividade e algumas sem a tag. E a soma disso aqui é esse total. E por fim, o que você pode fazer se você desconfiar da página? Ou seja, se é uma página sem a tag. Vamos supor que seja essa primeira aqui. Mas, você pensa assim. Não, essa é uma página normal. Ela deveria ter a tag. Por exemplo, essa aqui de baixo, que é um sitemap. Se eu quisesse. Mas, normalmente, sitemap também não tem. Enfim. Então, você tem essa opção aqui do Tag Assistant. Inclusive, você pode rodar separado. Ele não tem problema. Para quem não conhece, é uma ferramenta do Google gratuita. Para você fazer um teste de tag na página. Então, se eu clicar aqui, ele já chama essa página específica. Para fazer o teste da tag. E se ele detectar. Ou seja, se aqui foi um falso positivo. Que pode acontecer. Ou seja, ele diz que não tem a tag. Mas, na verdade, tem. Então, se você desconfiar. Clica aqui para rodar o Tag Assistant. Aí, ele vai confirmar que tem. E aí, a próxima vez que você atualizar isso daqui. O status dela já muda. Aqui, como teste, eu vou pegar essa última. Que está dizendo que não tem a tag. Mas, ela deveria ter. Então, eu vou rodar o Tag Assistant aqui. Aqui, ele vai colocar no Mabo o Site. E na outra, o Tag Assistant. Justamente, para você ver as tags. Então, tem aqui a tag do Container. A tag do Analytics. Funcionando normalmente. Mandando. É disparando tags. Aqui, no caso, uma do Google Analytics. Então, está funcionando normal. E ao voltar aqui para a lista. Depois de um tempinho. Você atualiza. Aí, ela vai entrar como tag. Os números aqui também vão ser atualizados. E aí, fica tudo de acordo. Agora, se não tiver a tag aqui. Aí, você vai ter que ir para o site. Para a parte técnica. E ver o que está acontecendo. Aí, é você. O seu programador. Que deve ajustar. E falando ainda. Para a gente finalizar. Sobre falso positivo. Aqui, na documentação oficial. Você tem alguns volumes. Alguns motivos. Que geram falso positivo. Barra no final de URL. Letra maiúscula na URL. Tem bastante coisa. Mas, a mensagem aqui é o que? Se você receber o aviso. Não é para ficar desesperado. Dá uma analisada. Com calma. Na grande maioria dos casos. São só avisos normais. Mas, você deve analisar. Para ter certeza. De que realmente não é problema. Porque. Lembre-se. Pode ser problema. Beleza? Beleza? E aí, se você não quiser. Que essa mensagem fique aqui. Aí, é só você ajustar tudo lá. Remove. Adiciona. Corrige. E aí, ele vai tirar o alerta. Aqui para você. Beleza? Um abraço. E até a próxima. E aí, vamos lá.